Marcelinho Paraíba aí ó, tá dando um jeito a bola, ah Marcelinho, um beijinho na bola pra fazer essa cobrança Marcelinho Paraíba tá ali, o Matheus também tá no gol, segura aí o goleiro da ponte preta com sua barreira já formada Três jogadores dela, o Ricardo Bueno também foi, o Marcelinho já deu a deixa ali pro Ricardo Bueno, o que que vai rolar nessa falta Marcelinho, gol, gol do quarentão do Paulistão Marcelinho Paraíba do Oeste, olha que cobrança do cara que sabe muito na cobrança de falta Marcelinho Paraíba sai aí na comemoração de muita experiência, o Marcelinho chega no Paulistão E já chega marcando, Marcelinho Paraíba, um pro Oeste, zero pra ponte preta, a cobrança de falta, ele puxou a falta pra ele E pra bater, a bola vai lá dentro O árbitro já vai paralisando, já tá marcando o lance pro time de Itápolis Atrás já foi cobrada, Marcelinho Paraíba Domínio faz o passe, rapidinho, pro cruzamento do Ricardo Bueno GOL DO Oeste Ricardo Bueno coloca a bola lá dentro De novo pra você conferir, olha o toque de cabeça preciso do artilheiro O 9 do Oeste, mais, mais um gol e recebe um abraço ali do Marcelinho Paraíba Olha aí os dois Ricardo Bueno marcando o segundo do Oeste Agora no placar, dois pro Oeste Zero pra ponte preta, olha o Renan Freitas comemorando aí O cara da ponte preta tentando chegar Fura da feia, hein? Vem levantamento de novo, toque na trave, essa bola da Alexsandro no outro, Elton GOL GOL Da ponte preta Elton, o capitão da macaca de novo pra você conferir O cruzamento da Alexsandro de cabeça do Travessão O Elton não perdoou Encheu o pé no gol De novo o lance Vem Travessão Vamo Elton pra colocar a macaca lá dentro Dois pro Oeste Um pra ponte preta Timinui a macaca e coloca o time de novo no jogo, bora Pois é, e agora tá, a ponte tá viva novamente, né? Merecia o gol já na boa cabeçada do Alexsandro Você viu, já fez a diferença a entrada dele, né? E aí na sobra o Elton não teve jeito Fuzilou o goleiro Jefferson Romário Tá viva no jogo a ponte Bola na direita Vai se mandando o Marzinho Faz o lance GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Martíneiro Ricardo Bueno Coloca a bola na dentro O Oeste marca mais um pro lance Mazinho na cabeça de quem sabe Aí a bola estufa a rede De novo você conferindo o gol Ó o Mazinho Ricardo Bueno Três pro Oeste Um pra ponte preta Mais um partilheiro É aí o risco que a ponte corria, né? Com um a menos levar o contra-gal E aí